E aí família, tudo verde? Bom gente, eu acho que hoje foi um dos pós-jogos que eu vim aqui e realmente fiquei pensando no que falar pra vocês, no que dar a cara aqui, a tapa, né, pra dizer, porque às vezes me faltam palavras e hoje foi um desses jogos. Eu falei pra vocês aí durante a semana que eu estava torcendo que o Palmeiras calasse a nossa boca, ganhasse e tal, mas que eu estava sim com o pé atrás, né, infelizmente o time do Palmeiras não me passava confiança e eu venho falando isso, ó, há quatro meses atrás, quando o campeonato acabou, né, e aí o Palmeiras teve a infelicidade de perder pro Corinthians, um Corinthians que vinha aí sob pressão, podendo até ser rebaixado. O Palmeiras com o empate já viraria, já faria da vida do Corinthians um inferno, né, porque provavelmente com o empate aí o Corinthians poderia estar sendo eliminado, mas o Palmeiras, né, não fez a parte dele como sempre. Aos 14 minutos nós tomamos um gol, num gol de cabeça do Gil, é isso mesmo, do zagueiro Gil do Corinthians, porque o Gil subiu sozinho dentro da grande área, porque o Zé Rafael estava ali do lado, imprestável, e não conseguiu subir, não conseguiu marcar o jogador. E aí, por uma infelicidade, nós tomamos um frango, né, muita gente tá dizendo que a bola foi desviada ali no Felipe Melo, eu não consegui ver se teve desvio mesmo ou não, pra mim foi uma puta de uma falha de um frango ali do nosso goleiro. Nós tomamos um gol do Gil, vai esperar o que? De um time que toma gol do Avelar, que toma gol do Manuel, vai esperar o que, né, Palmeiras, né? Eu esperei um pingo, um pingo de raça, um pingo de vontade. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem, eu falei, gente, pra mim, assim, clássico é clássico, mas o Palmeiras jogando com raça, né, pô, se perder, mas perder lutando, a gente pode até tentar relevar. O Palmeiras começou o jogo muito bem, gente, muito bem mesmo, tanto que dois minutos do primeiro tempo teve aquela bola do Willian, o Willian viu o goleiro do Corinthians adiantado e tentou dar uma cavadinha, a bola bateu na trave e a bola não entrou. Ali eu já falei, putz, velho, o azar ali tá pro lado do Palmeiras, né? E então o Palmeiras começou atacando e tal, acho que o Rony ou o Zé Rafael que teve mais alguma chance, não me lembro muito bem e logo depois dos 14 minutos foi aí que o Corinthians fez o gol e o Palmeiras simplesmente apagou. Isso é de hoje, Cássia? Foi o único jogo que aconteceu? Não. Todos os clássicos, todos os Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras toma um bom infantil e recua e não tem poder de reação, isso vem acontecendo, ó, ó. E qual foi o time da Série A que o Palmeiras ganhou esse ano? Respondam aqui. Então assim, eu queria que você, torcedor, você, eu tô falando pra você mesmo, que veio aqui no domingo, porque domingo eu fiz um vídeo aqui, né, a quase 10 horas da noite falando aí sobre o elenco do Palmeiras ter estado na praia em pleno, em pleno véspera de clássico. E vocês me xingaram, falaram que eu estava exagerando, né, que eu estava sendo, que era mimizenta, que não tinha nada a ver, que os caras iriam entrar com tudo e blá blá blá. Eu queria que você que comentou, você que me ofendeu, que me xingou, você comentasse aqui agora, se realmente eu não tinha razão quando eu falei que eles estavam cagando pro clássico. Torcedor tá aí sem dormir, sem comer, mal consegue trabalhar, porque nós estamos 4 meses sem Palmeiras, e aí, né, o torcedor tá cagando, o torcedor não, o jogador tá cagando, porque ele tá lá na praia, curtindo a vida dele de boa, fingindo que nada aconteceu amanhã pra ele. Tanto faz, eu já falei, vou voltar a repetir, não importa técnico, pode vir o Guardiola treinar o Palmeiras, é jogador. Ali é jogador, meu filho, o elenco do Palmeiras é frouxo, pega o Corinthians e não sabe jogar futebol, alarga as pernas. Mas ontem eu fui obrigada a ouvir do meu filho a seguinte frase, mãe, o Palmeiras já ganhou do Boca, o Palmeiras já ganhou do River, o Palmeiras já ganhou da Juventus. Por que que o Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians, mãe? Por que que quando o Palmeiras pega o Corinthians, o Palmeiras abre as pernas? Você pode me explicar pra mim o que acontece, mãe? Sendo que você sempre falou pra mim que o Palmeiras era, que o Corinthians era freguês do Palmeiras, e aí eu tive que olhar pra cara dele e não saber o que responder, porque nós temos jogadores dentro do elenco que não sabem o que é vestir essa camisa, o torcedor passa raiva, o torcedor não dorme, o torcedor briga, o torcedor que vive pelo time e o time do Palmeiras caga. Aí quando a gente vai criticar, por que não é a hora? Ah, por que ficou quatro meses parados e parado, não teve futebol. O Corinthians ficou quantos? O Corinthians tá jogando? O Corinthians também não ficou quatro meses sem jogar? E aí, meu amigo? E aí? O problema é porque não teve futebol há quatro meses, por isso que foi esse futebol feio. Gente, o Palmeiras não tem poder de reação quando pega o Corinthians. Tentou o segundo tempo, tentou, entrou o segundo tempo aí com mil substituições, colocou o Veiga, colocou o Lucas Lima, acharam que seria o salvador da pátria, colocaram o Gabriel Menino, trocando o Mike, por que que já não entrou com o Gabriel Menino? Por que que já não deu oportunidade pra ele, em vez de ter colocado o Mike? Aí trocaram o William também, colocaram o Wesley. Ah, porque o William tava cansado, cansado, meu amigo! Cansado tá o torcedor de passar vergonha contra o Corinthians. São 11 jogos, 11 jogos, 8 derrotas do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias apenas. Então, quem tá cansado é o torcedor, tá? Não é o jogador que tá cansado, não. Queria eu ganhar 500, 600, 700, até 300 mil por mês, se eu não tava lá comendo a bola, meu amigo. Eu sou mulher, mas eu já joguei futebol. Eu jogava com vontade, né? Eu tinha vontade de jogar, tinha tesão por jogar bola, ficava contando os dias. Eu não ganhava nada, jogava por jogar, né? Agora o jogador não, ele ganha. É o emprego dele, gente. A única coisa que ele tem que fazer na vida é jogar futebol, é treinar e jogar. Ele entra dentro de campo, ele pega o Corinthians e ele abre as pernas, porque ele não sabe o que é jogar um clássico, ele não sabe o que é jogar um Palmeiras e Corinthians. Eu não tenho porquê estar calma, não tenho, não venho me pedir calma aqui nesse vídeo, não. Ah, porque agora acabou de começar, não quero nem saber. Pra mim, Palmeiras e Corinthians sempre vai ser uma final de campeonato. Palmeiras tinha que ter ganhado. Era obrigação? Sim! Ah, por que que era obrigação, Cássia? É um clássico. Pode acontecer pros dois lados. O Corinthians vinha pressionado, a torcida pressionando, salários atrasados. O Corinthians podia ter sido rebaixado até no Paulista, sabe? O Palmeiras não estava fazendo favor nenhum. O Palmeiras só tinha que ter ganhado, meu amigo. É obrigação ganhar, é obrigação pegar o Corinthians e ganhar sim. Sim! Sim! Eu vou falar isso 500 vezes. Enquanto o Palmeiras tiver... Enquanto o Palmeiras tiver... Total... Enquanto o Palmeiras... Já até me perdi da palavra que eu ia falar aqui. Enquanto o Palmeiras tiver condições de ganhar do Corinthians, eu vou dizer que é obrigação. Vai falar pra mim que o Palmeiras não tem o melhor elenco que o Corinthians, né? Aí você vai me dizer que não. Que tá tudo bem. É porque um clássico acontece, o Palmeiras não conseguiu nem empatar o jogo. Ah, mas aí no segundo tempo o Palmeiras teve maior chance de... O Palmeiras teve maior chance de gol. Rafael Veiga até chutou um... Deu um chute ali pro gol. Quase, né? O Cássio pegou uma bola do William também em cima da linha ali. O Palmeiras quase teve chance. Quase! Mas não teve. Não teve. Pra mim a melhor chance foi a do William em cima da linha... A do William no primeiro tempo e no segundo tempo. Aos dois minutos e depois também aquela bola que o Cássio tirou com o pé. Só! Do resto foi o jogador que bateu em cima do goleiro. Ah, porque o Cássio defendeu todas. Não, amigo. Ali qualquer um goleiro defendia. Chutou em cima do goleiro. Em cima. Em cima do goleiro. Tá? Ah, o Dudu fez falta. Foi o Dudu. Com o Dudu ou sem o Dudu teria sido do mesmo jeito. Porque o ano passado foi o Dudu dependência. O ano todo. O ano todo. Eu tô cansada de passar a mão na cabeça do jogador aqui. Eu sei que o jogador do Palmeiras me odeia. Caguei. Caguei. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Sabe? Pra mim o reflexo desse time em campo hoje é da diretoria. Omissa. É da diretoria do Palmeiras. Detalhe. O Corinthians quando tava com a posse de bola. Você viu o Palmeiras apertando. Tentando roubar a bola do adversário. Não. O Palmeiras tava fazendo o que? Marcação à distância. Eu odeio marcação à distância. E o Palmeiras tava fazendo marcação à distância. Cadê o Lucha que falou que ele gosta daquela marcação mais pertinho. E não foi isso que aconteceu hoje em Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ficou olhando o Corinthians tentar jogar bola. Tentar. Bom gente. A gente pode dizer que o Palmeiras deveria ser reformulado. Que o Palmeiras acabou. Que o Palmeiras precisa de uma nova reformulação. Podemos dizer. Podemos dizer. Mas isso tem que começar ali pela diretoria do Palmeiras. É muita coisa errada torcedor. Se você soubesse o que acontece dentro do Palmeiras. Talvez você teria até. Até você pensaria pra torcer. E isso daqui. Isso que eu estou falando. São palavras de pessoas que trabalharam dentro do Palmeiras. Que me disseram assim. Cássia. Se você soubesse do que acontece dentro da política do Palmeiras. Você nem torcia. Tá. Não é a Cássia que está inventando não. Foi o que me disseram lá dentro. E aí é isso gente. Então não me venham botar a culpa em quatro meses. Que o Palmeiras ficou parado. Não me venham botar a culpa. No jogador que estava machucado. Não sei das quantas. Não me venham. Detalhe. Eu nem falei do Scarpa. O Scarpa. Que eu não sei. Deve ter xingado a comissão técnica do Palmeiras. Não sei o que ele fez. Pra não conseguir entrar aí no time titular do Palmeiras. Ou com cinco substituições. Impossível que o Scarpa é pior que o Rafael Veiga. Não sei. Talvez eu não entenda de futebol. É. Talvez eu não entenda né. Enfim gente. Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Eu falei pra vocês que eu nem sabia. Vi o que falar. Mas por fim foi saindo aí. Aposto que a indignação de vocês é tanto quanto a minha. E é isso torcedor. Não tenho mais nada pra dizer. Até o próximo vídeo. Avante palestra. E aí Obrigado.